A receita que eu vou te ensinar hoje é para você recuperar a fibra do seu cabelo. Se os seus fios de cabelo estão finos, quebradiços, sem vida, poroso, amiga, essa receitinha aqui é para você. E se você já está com esse problema no cabelo, amiga, já compartilha esse vídeo, marca suas amigas, porque elas vão amar saber dessa receita. Só que, para passar essa receita, eu vou dar uma super dica para vocês antes de começar esse vídeo. Você vai ter que pôr num borrifador. Nós temos dois tipos de borrifador, esse borrifador simples e esse borrifador névoa. Eu vou mostrar a diferença de um para outro para você, porque nós vamos fazer essa receita de hoje no névoa. Vou explicar porquê, tá? É facinho para você achar para comprar, não se desespere, tá, amiga? Então, vamos lá. A diferença do simples. Depois que você lavou o seu cabelo, que é essa receita que eu vou ensinar, você vai poder passar no cabelo todos os dias, tá? Você vai deixar no seu borrifador e você vai passar todos os dias. Porque o nosso cabelo é feito de fibra de queratina. Então, essa fibra, ela precisa estar, vamos dizer, úmida. Ela precisa ter água na fibra para o cabelo ficar bonito, ficar hidratado. E se não tiver, ele vai ficando poroso, elástico, feio, quebradiço. Então, isso vai fazer o seu cabelo parar de cair, quebrar, ficar feio, tá? Então, vamos lá. A diferença de um borrifador simples. Você vai estar com o seu cabelo seco e você quer borrifar o produtinho que eu vou ensinar. Com um borrifador simples, ele vai ficar assim, ó. Não sei se vai dar para vocês verem aí. Mas ele ficou centralizado, um jato enorme aqui e ele não se espalhou. Aí, o que que acontece, amiga? Não sei se dá para vocês verem aí, ó. Vai ficar assim, só num lugar, né? Com o névoa é diferente. Eu vou mostrar para vocês antes de ensinar a receita, tá, amiga? Ó, o névoa é assim. Você vai borrifar aqui, eu não sei se vai dar para ver aí na luz. Ó, ó. Ele sai espalhado e névoa. Então, se você tiver com o seu cabelo seco, você escovou o seu cabelo, você vai passar essa receitinha e ele vai ficar assim. Só da aquela leve, ficar leve úmido, não ficar molhado, né? Então, eu tinha colocado uma água aqui. Eu vou te mostrar como ele é diferente, ó, esse borrifador. Tá vendo? Ele não é caro não, viu, meninas? E compensa muito você ter um desse na sua casa. Eu vou tirar aqui, porque eu tinha colocado água aqui, só para fazer o teste para vocês. Eu podia ter feito até com corante para mostrar. Mas, é, vocês entenderam, né, a diferença. Então, agora, nós vamos fazer essa receitinha aqui no névoa, tá? Eu queria saber de você. Vocês estão interagindo pouco comigo, meninas? Eu quero saber de você. Você já conhecia esse aqui, névoa? Eu quero que você comente aqui se você conhecia. Porque eu acho que não é todo mundo que conhece e não sabe a diferença. E se você conhecia, me fala aqui que eu quero saber, tá bom? Vamos lá. E também, quero perguntar uma coisa para vocês. Oh, meu Deus. De qual cidade você está me assistindo? Porque, geralmente, a cidade que mais me acompanha pelos gráficos é São Paulo. Mas, será que é só São Paulo que me assiste, gente? Eu quero saber de você. Qual cidade você está? Me fala aqui nos comentários. Então, o que nós vamos precisar? Ó, eu comprei uma solução. Deixa eu ver quantas gramas, quantas ml. 100 ml. 100? Estou sem óculos. 100 ml de soro fisiológico. O soro, ele vai equilibrar... Deixa eu tirar aqui. Ele vai equilibrar o pH do seu cabelo. Porque ele tem os nutrientes aí para hidratar o seu fio e repor essa umidade aí. Acho que sozinho já ia te fazer uma grande ajuda no seu cabelo. Mas, nós vamos colocar um outro produto maravilhoso. Que eu não estou fazendo propaganda, tá? Eu gosto do produto e você sabe que quando eu gosto, eu gosto de vir aqui e compartilhar com vocês. Ó, é o Bepantol próprio para cabelo, tá? É o Derma. Então, vamos lá. Ele é líquido. Aí, você vai lá na farmácia, compra um frasquinho, tá? E coloca aqui na sua receitinha, inteirinho. Ó, eu vou contar para vocês por que que eu vim trazer esse vídeo aqui hoje para você. Porque meu cabelo está sujo. Aí, eu vou lavar agora e eu quero passar essa receitinha aqui. De vez em quando, eu faço ela. Então, como vocês sabem, tudo que eu faço, eu faço ao vivo. Eu ligo aqui a câmera e eu mostro para vocês. Outro, eu recebi um comentário bem legal de uma seguidora aí. Que ela falou, ah, Nina, eu acho muito válido porque você faz tudo ao vivo. Mostra para a gente. É realmente o que é mesmo. E assim, gente, é minha vida. A minha vida é um real show que eu ligo a câmera aqui e mostro para vocês. Então, para você me acompanhar, você tem que se inscrever aqui na página e ativar o sininho. Porque daí, sempre que eu vim ao vivo, você vai receber aí. Aí, você pode estar lá com o seu cabelo seco e nós vamos, ó, tá vendo? Vai borrifar. Ah, eu tenho uma coisa para te falar. Quando você borrifar no cabelo, amiga, borrifa no seu rosto também. Porque essa receitinha aqui é maravilhoso. Tanto para a sua pele como para o seu cabelo, né? Então, mas em especial hoje, eu fiz para o cabelo. Gente, eu queria que vocês... É que não tem como vocês verem essa névoa. Mas é muito interessante, ó. 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 Ela sai assim. É uma névoa mesmo. Vamos chegar bem perto aqui da câmera para ver se dá para vocês verem. É muito legal, sabe? Esse frasquinho aqui é muito bom. Você vai achar aí para comprar em torno de... Eu não sei quanto na tua cidade. Eu não sei qual aplicativo que você vai comprar de compra. Mas ele varia de R$25 a R$40, tá? Eu paguei... Acho que foi R$34, se eu não me engano. Mas tem vários preços aí na internet. O frasco é muito bom, ó. Vai dar para usar por muito tempo. Tipo, acabou essa receitinha. Você pode fazer outro. Então, você mulher que gosta de se cuidar, compensa você investir num borrifador desse aqui. Porque esse aqui, ó. Ele não vai trazer o mesmo resultado que esse aqui não. Mas é bom também. Se você não tiver dinheiro e quiser comprar desse, o conselho que eu te dou é quando você pôr assim. Você faz... Põe o cabelo aqui na sua mão e dá um spray de longe. Para ele não ficar centralizado só naquela região, né? E se você chegou agora, amiga, não assistiu esse vídeo. Volta, assiste de novo, porque ele fica aqui na página. E na página tem muita dica para você se cuidar em casa. Para você ficar mais bonita. Usar pouquinho dinheiro. Porque a gente não... A gente é... Eba, dura. A gente não gosta de gastar, não, né? E se você é igual eu, amiga, gosta de se cuidar. É preguiçoso. Mas gosta de se cuidar, você está no lugar certo, tá? Um beijo, meus amores. E, ó. O próximo vídeo vai ser eu fazendo uma descoloração global no meu cabelo e passando uma tinta loira. Quem queria loira de volta, vocês vão conseguir, tá? Fica aguardando aí o próximo vídeo. Tchau, meus amores. Fui. Tchau, meus amores.